Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Troll E tô trazendo mais um vídeo aqui de Left 4 Dead 2 Eu tô aqui com o Willam O Willam tá aqui, né? Ele quer fazer participação nesse vídeo Até porque o PC é dele, já falei no outro vídeo E a gente vai fazer assim A gente vai do mesmo jeito que foi no primeiro vídeo Claro, em um cenário diferente Só que quem... A gente vai no Expert A gente vai no Street, pelo que o Willam pediu A gente vai no Expert e quem morrer Passa, né? Certo? É, porque se o vídeo também ficar muito longo A gente vai fazer assim Quem for derrubado, vai passar pro outro Já vai perder logo de cara Não precisa nem morrer no jogo, só ser derrubado Pois é, a gente começou aqui a partida Eu já peguei aqui o MadGit Vou pegar a Shotgun porque eu acho da hora Vou pegar a Shotgun porque eu acho da hora E tamo com arma secundária aqui A pistola dupla e a mulher tá tirando na porta Por quê? Hein? Qual o teu pro... Qual o teu problema, véi? Para com essa merda aí Para com essa porra aí! Tá, vamo lá Agora eu vou jogar sério Pois é, é... Vamo lá Caraca! O zumbi! O zumbi tá na porta sentado Eita! Me esperando, tipo... Olá! Olá! Tamo no Expert aqui, então temos que ter cuidado Vamo lá! Meter bala logo direto no zumbi aqui Porque eu vivi uma experiência da última vez no Left 4 Dead E eu nunca quero nunca mais esquecer daquilo lá Porque eu fiquei com medo de eu sentar aqui Até aqui no canto aqui Caraca! A mulher levou um tapa da bala Caraca! Pois é, como é que a bala dá um tapa? Caraca! Olha o tamanho daquele cara! Caraca! Ele me deu uma porrada, mano! Ai, valeu, 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 galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Salve o cara! 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 Salvei! Sai! 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 Sai daqui! Fudeu de véi! Caraca, o tanto de cara que tem aqui, véi! Não, não, não! Vou cair! Eu vou cair! Eu não posso cair, senão vou ser o Willow Não! Ah, pra você que eu não subi, a mulher! Sai daqui! Tá, vamo lá! Ah, tá tranquilo por enquanto! Que que é isso? Ah, eu tenho que me curar, né? De fácil! Beleza, galera! Eu quero tempo de descanso, vai acabar aqui depois dessa barra acabar! Acabou o tempo de descanso! Pfff, me dá orgulho! E, é pra essa porta aqui, né? Ah, mulher! Ah, mulher! Ah, mulher! Eu quero tempo de descanso, vai me curar! Ah, me mata não! Morri! Já era, essa mulher é muito forte velho, agora é ver do Ilan Alô, agora é o meu vez de jogar Alô, agora é o meu vez de jogar Agora vamos aqui, é, não Qual é a mesma que eu vou usar velho Essa escopeta mesmo, eu tô nem vendo Deixa eu me agachar aqui Deixa eu me agachar aqui, bora lá Cadê o moleque que tá? Ai ai, para de me tirar velho Olha aqui, toma o teu Sai daqui, sai daqui Vai, vai, e Não Ajuda aí, ô seus carniças Sai daqui, sai daqui Então, eita, sai daqui tia Então é minha vez aqui do Willem Jr Que está dando, eles precisam dar rockets aqui Opa, não pode falar, não é porque é empresa Foda-se Foda-se, meu irmão, eu não posso morrer Sai Encarrega, cara Nossa, sai daqui tia Sai daqui, não posso morrer Ô tio, me ajuda aqui velho Na moral Na moralzinha Já caí velho Na moralzinha, me ajuda aqui, cara A gente morreu tudinho velho Se fumamos A gente morreu tudinho aqui, cara A gente morreu A gente morreu A gente morreu A gente morreu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma